Começa hoje a quinta festa literária internacional aqui de Maringá, a FLIM, como é mais conhecida. Começou já, começou pela manhã, então você que gosta de leitura, tem muitos escritores aqui em Maringá, diz que vai ter muita palestra também, então a nossa equipe esteve lá hoje na parte da manhã. A reportagem você vê com a Raíssa Alves. Na festa literária internacional de Maringá, por onde você anda, encontra pessoas lendo, ouvindo atentas cada detalhe, crianças aproveitando as histórias disponíveis. Quando eu era criança, eu gostava de usar minha super capa, porque eu gostava de ser um super herói. Durante toda a programação da FLIM, os espaços vão ficar assim, cheios de criança. Elas estão acompanhando aí as contações de história e entrando nesse universo da leitura. Mas não é brincadeira, nada disso aqui é brincadeira, tudo tem um valor educativo. A Luciana, que é a supervisora aqui dessa escola, vai explicar. O que isso significa para o aprendizado da criança, Luciana? Mais do que falar sobre a importância da leitura e tentar despertar por meio de fala, leitura é experimentação. É você tocar no livro, é sensação, basta olhar a carinha deles enquanto ouve histórias, os olhos brilham. Então, assim, é propiciar para eles o momento que muitas vezes eles não têm em casa de acesso ao livro, de ouvir as histórias. Infelizmente, às vezes, os pais não têm tempo, não têm disposição, às vezes, de contar essa história. Então, é incrível. É uma experiência muito melhor do que a da sala de aula. E para muitas crianças aqui, essa é a primeira vez em uma feira literária. Olha só o Pedro aqui, o Otávio. Primeira vez em uma feira? Sim. E o que vocês estão achando? Me conta. Ah, estou achando legal, estou gostando das histórias. Você gosta de ler? Pouquinho, quando tem nada o que fazer. E você, Otávio, gosta ou não? Gosto, mais ou menos. O que você está achando aqui da feira? Muito legal. O que você mais gosta aqui? Das histórias. A Flim também reúne alguns projetos bem interessantes, como esse que a gente vai mostrar agora, que é o Ciranda Literária, promovido aí pela Railda, que visualizou e criou tudo isso. Como é que começa essa ciranda literária? Essa ciranda literária começa com um sonho. E aí ele vai se transformando em realidade. Porque nós ajudamos também a pessoa a editar os livros, a escrevê-los, a chegar até a edição final. Esse é o nosso diferencial do projeto, que é inclusive de Maringá. O nosso estande é o do encantamento. E o abraço grátis, ele salva a pessoa. Ela já sorri de imediato quando ganha um abraço, porque é uma coisa inusitada. É um projeto mundial que nós adotamos na literatura no nosso estande. E aqui você trouxe alguns livros que falam aí de grandes personalidades, mulheres aí, de renome mesmo. Isso, é uma homenagem a Evita Perón, da Argentina, e a Anitta Garibaldi, que é um ícone do Brasil, infelizmente muitas pessoas não conhecem. E o meu próximo livro é uma homenagem à Flor Bela Espanca, de Portugal. Com o tema Resistências, a ideia da programação também é dar visibilidade às mulheres, negros, índios, refugiados e população LGBT. Durante todo o dia e a noite, onde nós vamos ter uma série de atividades artísticas e culturais, palestras, mesas, bate-papos, discussões, lançamentos literários. A novidade é que esse ano nós mudamos de local. Nós saímos do lado da prefeitura e viemos para o lado do estádio. Nós vamos ter uma série de palestras, mas a abertura, a solenidade oficial acontece hoje às 19 horas. Presença do prefeito e tudo mais. E na sequência tem um bate-papo com o Tony Belotto, que é o guitarrista do Titãs. Amanhã, na quinta-feira, nós temos show com o Arnaldo Antunes para encerrar a noite de atividades. Temos uma série de atividades acontecendo no circo literário para crianças. Enfim, é um encontro ao livro, leitura e literatura e às bibliotecas aqui na FLIM 2018.